Eu posso pedir só um negócio pra começar, pra gente fazer um brinde de jujuba, a gente come a jujuba. É, e vamos doar também o dinheiro, esses caras que usam, né? Faz um brinde de jujuba, come a jujuba, bora. Brinde de jujuba. Isso aqui é péssimo, pra saúde, pra saúde isso aqui é péssimo. Quer falar alguma coisa ou vou falar da Insider? Eu quero só falar um negócio, entre no meu Instagram, malmeres com dois Ls e entenda por que eu pedi um brinde de jujuba pros dois aqui, obrigado. Eita! Comeu jujubinhadinho. Cara, tá fazendo tipo o universo da Marvel, você tem que assistir uma coisa pra outra... Entra lá que vocês vão entender. Fala galera, tudo bem? Tô aqui pra fazer uma inteligência, eu, Vitor Sarro e Albani. E essas aqui são as jujubas que o Rogério Vilela vai comer. Se divirtam. E aí E aí E aí E aí E aí